Você quer um pouco? Ah, Liebchen, que estado você está? Frango com miojo ou frango com arroz? Ah, frango com arroz. Boa escolha. Então, dia difícil. Hum? Gamora, temos uma visita. Gamora Natasha, Natasha Gamora. Hoje nós três vamos nos divertir muito juntos. Queria que alguém jogasse um Nintendo Switch dessa porcaria de penhasco.